Olá, primeiramente peço que se inscreva no nosso canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aí, inscrever-se, para nos ajudar a crescer a cada dia a mais, manter esse canal aqui vivo, atualizado, é muito importante para a gente entender que se estamos realmente no caminho certo, e seria muito bom que você nos ajudasse a alcançar a nossa meta de 100 mil inscritos. Olha só, falsificação de documentos portugueses para entrar nos Estados Unidos e Canadá, crime de falsificação de documentos. Quem julga esse crime? A Justiça Estadual ou a Federal? Nesse caso aqui, esse crime vai ser julgado pela Justiça Federal. O que as pessoas têm feito? Como tem descendência portuguesa ou não, o cara vai lá e tenta falsificar um documento português que tem essa relação com Portugal muito mais próxima, e depois de lá ele pega o passaporte da União Europeia para tentar entrar no Canadá ou nos Estados Unidos. E esse crime aqui da falsificação de documentos portugueses vai ser julgado pela Justiça Federal. Crimes de falsificação de documentos e uso de documentos falsos praticado por brasileiros em território estrangeiro, cooperação internacional, relação entre Estados estrangeiros e cumprimento de tratados firmados, competência da União, extradição nacional e inadmissibilidade. O que aconteceu aqui foi o seguinte, o cara tentou entrar lá, só que como ele ainda estava em Portugal, de Portugal para cá pode extraditar. O que Portugal não pode é extraditar um brasileiro para o Canadá. Aí há um acordo internacional, lusitano, vamos chamar assim, com Portugal e tudo mais, que não pode extraditar um brasileiro para os Estados Unidos para responder lá. Esse brasileiro pode ser extraditado para cá. Da mesma maneira, um português que falsifica documento nosso aqui não vai ser extraditado para o Canadá. Ele vai ser extraditado para o país de origem dele, que é Portugal. Há esse acordo internacional. Por brasileiros em Portugal são extraditados somente para cá. portugueses aqui também só são extraditados para Portugal. Interessante aqui porque a gente tem visto um número muito grande de brasileiros indo para Portugal. Cuidado com esse problema de falsificação de documentos, que pode te trazer muitos problemas. E ainda há essa extradição para o Brasil, que é uma possibilidade bem razoável diante do acordo internacional entre o Brasil e Portugal. Espero ter ajudado. Se inscreva no nosso canal e continue aqui conosco. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!